A cidade de Lisboa na Praia vai ter um centro comercial mercado para as vendedeiras do Sucupira. O início das obras é já no mês de junho e o prazo de execução é de 14 meses. A primeira pedra foi lançada esta tarde pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Ulisses Correia Silva. O estádio de Coco vai ser transformado num centro comercial mercado para as vendedeiras de Sucupira. Cerca de 400 mil contos é o montante que será gasto para a construção deste empreendimento comercial, cito na avenida Cidade de Lisboa. Essa operação de financiamento é inédito. É inédito porque, no fazer através de emissão de obrigações na Bolsa de Valores, não teve confiança de instituições financeiras que apostam na compra de obrigações de município, porque as olham também nesse projeto de algo importante. porque é uma coisa que aquele interesse não vai cumprir obrigações, porque é sério, mas depois está no terremboçando aquele capital, no terremboçando juros. Mas enzoia também nisso um aspecto social importante, um aspecto económico importante para o desenvolvimento de cidade. Increta-me agradece tudo o que é sentir antes, funcionários, vereadores de Câmara Municipal que esteve envolvido nesse projeto, para o empenho que está no torno do desenvolvimento de identidade. E também a empresa que ganha esse concurso. O novo mercado da praia ficará pronto no verão de 2014, garantiu hoje à televisão de Cabo Verde o vereador de infraestruturas da Câmara Municipal da Praia. Neste momento, os trabalhadores estão a fazer a montagem da estrutura metálica do projeto e não se prevêem mais atrasos até a inauguração da obra, afirmou Alberto Melo. Tivemos que fazer o projeto de fundação, então deveu ser-se atrasa por causa do tipo do solo mesmo que encontramos aqui. E agora, em que fase está a obra? Quais são os novos prazos? Neste momento estamos a fazer a montagem da estrutura, toda a estrutura metálica, a estrutura do projeto e acreditamos que já no verão do próximo ano estaremos pronto para inaugurar um novo mercado. Não haverá novos atrasos? Acreditamos, estamos a fazer todos os possíveis para que não tenhamos mais atrasos e vamos trabalhar nesse sentido e obra é obra, temos que ser conscientes que pode acontecer alguma coisa, mas estamos a fazer todos os esforços para que isso não aconteça e tínhamos um novo mercado em verão do próximo ano. O novo mercado da praia, o centro comercial como é designado, deveria ficar pronto em agosto de 2012, mas não se cumpriu o prometido devido a atrasos nas escavações e devido também à falta de verbas para tirar a estrutura metálica da alfanga. Mas resolvidos os impasses, não se prevêem mais atrasos neste projeto, que inicialmente rondava os 350 mil contos. 350 milhões de escudos que há variantes e acreditamos que com os trabalhos a mais, alguns trabalhos a mais pode vir a ter um acréscimo de 10 a 15% da obra, com certeza. Sem precisar quando, a Câmara Municipal da Praia disse que o novo mercado da capital só vai estar pronto em 2014. A obra, que deveria terminar em agosto de 2012, sofreu derrapagens e uma série de outros constrangimentos na sua execução. A Câmara Municipal da Praia apresentou hoje o estado de execução da obra do novo mercado da praia. Foi inicialmente orçada em 333 mil contos, mas com a derrapagem verificada, os cálculos inicialmente feitos alteraram-se no tempo e no custo. Nós até agora já fizemos uma educação financeira de cerca de 83% da obra, por causa da componente importada, 147 mil contos de estrutura metálica em aço que foi importada. Portanto, já estão em Cabo Verde toda essa estrutura. Depois tem a parte que eu chamo de impacto invisível, que são as fundações que a pessoa não vê. A execução dessa fundação, decidida a posteriori, levou nove meses e custou mais 69 mil contos. O orçamento total da obra do novo mercado aumentou naturalmente e a Câmara prevê ainda mais derrapagens, mas garante que está dentro da margem legal. Provavelmente a obra vai orçar cerca de 400 mil contos a estrutura. Também há um plano de projetos adicionais, que não tem nada a ver com o mercado em si. Que é a drenagem da água, são os elevadores, que provavelmente vão custar mais cerca de 120 mil contos. Câmara Municipal da Praia retoma obras de construção do novo mercado municipal. Depois de seis meses paralisadas, a Edilidade assinou um novo contrato com a empresa CVC para a conclusão da infraestrutura comercial prevista para o primeiro semestre de 2016. Depois de praticamente seis meses paradas, as obras do novo mercado municipal no estádio do Coco já foram retomadas com a entrada de uma nova empresa de construção. Não consigo negociar com o SOGI e CVC um acordo tripartido e a entrada de CVC em obra nesse momento. Não tem praticamente um novo projeto aprovado e todas as especialidades de projeto aprovado. Isso está em curso nesse momento, o projeto de especialidade de água e esgoto e também todo o arranjo exterior. Não tem um novo contrato assinado com a empresa CVC para a conclusão de obra. O vereador Alberto Melo justifica os atrasos no avanço das obras com dificuldades de definição de uma estrutura adequada ao terreno e problemas financeiros para acompanhamento dos trabalhos, tanto por parte da Câmara como também da empresa vencedora do concurso. A Câmara fazia praticamente um adiantamento em relação à verba inicial de obra à empresa e a empresa que também teve capacidade de acompanhar num ritmo que nós não se pretendevamos. Mas, pronto, ambas as partes têm sigo a responsabilidade, não te assume as atrasos. Cerca de 60 mil contos é quanto a SOGI tem de retribuir à Câmara em obras. Em termos de custos do projeto, Alberto Melo fala em algumas despesas não previstas. Ultrapassadas as dificuldades, o vereador das infraestruturas e gestão de espaços públicos acredita que no primeiro semestre de 2016 o novo mercado esteja concluído. A parte mais difícil de execução e que não tive maior dificuldade já está a executar, que era aquela parte de batalha, aquela parte de estrutura metálica, visto que é um material que não tive que importar. Nesse momento já está a ser fabricado toda a parte de estrutura, dentro de 12 meses, a hora que chega é um curso de um mês de saco praticamente marcado e concluído. Então também começa já de seguida também com trabalhos de arrumamento da parte exterior. O mercado municipal da praia ocupa uma área de 12.389 metros quadrados, incluindo o parque de estacionamento e todo o arranjo exterior. Estão previstas 436 lojas para vendas ou arrendamentos, sendo que a prioridade vai ser dada aos comerciantes do Sucupira. Alberto Melo garante que a procura é enorme. O mercado do Sucupira para quando? O mercado do Sucupira pensamos que brevemente vão ver o fecho, porque falta só a colocação dos metais, das diversas instalações, para que possa depois acolher. Não vou-lhe fixar uma data em concreto, mas seguramente será dentro do primeiro semestre do próximo ano, portanto, ano de 2016. Muita acredita-me dentro de 3, 6 meses de anotênes a obra do mercado do coco feito, desde que anotê engajamento financeiro. O problema da obra, a hora que atrasa exatamente o problema de engajamento financeiro. O mercado municipal da praia deverá ficar pronto no primeiro trimestre de 2017. As obras no mercado do coco já foram retomadas depois de sucessivos atrasos, devido a dificuldades contratuais, os custos quase que duplicaram de 450 para 800 mil contos. Neste momento a obra está já numa fase de rearranque. Tivemos alguns problemas a nível contratual, tivemos que negociar com o empreiteiro anterior, fazer a cedência para um novo empreiteiro. Esse processo demora o seu tempo, há questões contratuais a serem revistas, e foi isso que aconteceu ultimamente. Daí a obra tinha que estar... Que problemas são esses? Problemas, digamos, falta de seguimento, ou falta de capacidade da empresa anterior em terminar a obra. Mas ultrapassado e simpasse, Rafael Fernandes diz agora que não há motivos para mais atrasos, até porque os praienços já cansaram de esperar esta obra, que deveria ser inaugurada há muito. O projeto passou por grandes dificuldades, há trabalhos a mais e consequentemente mais custos. De 450 mil contos, a obra passa agora a custar cerca de 800 mil contos. Mas vale a pena. Ainda estamos a afinar os valores finais, mas eu creio que pelo menos 800 mil contos teremos seguramente investido nessa obra. A infraestrutura moderna de dois pisos estará pronta no primeiro trimestre de 2017, que, segundo Rafael Fernandes, vai mudar a pinta da cidade da praia. Terá várias valências à tradição de venda de sucupira e à dimensão da capital do país. O mercado do estádio de coco na cidade da praia não ficará pronto em 2018. Quem o diz é o idilo Oscar Santos. A obra devia ficar pronta em 2012, mas devido a muitos contratempos e rearranjos ainda está a decorrer. E já nem se ousa falar em custos exatos. O que não faz o conto, não é fino, não sabe o quanto. Eu gosto de orçamento da Atamura, mas nunca consigo falar exatamente aquele valor ali. O próximo for 10, pode ser 9 e pode ser interpretado de forma erradamente. Você sabe mais e que dobro já? Você sabe mais e que dobro ou menos e que dobro. Não é fino, não faz o conto. A obra, inicialmente orçada em 350 mil contos, já sofreu tantos rearranjos e contratempos que hoje é difícil avançar custos exatos. E a Câmara Municipal da Praia pensa em investir mais 300 mil contos no mercado do estádio do coco antes da sua conclusão prevista para princípios de 2020. Esse montante será retirado dos investimentos do projeto de requalificação urbana PRA, anunciado pelo governo. Parte dos investimentos do PRA será utilizada na conclusão deste mercado, cujo projeto foi reequacionado para poder acolher mais vendedeiras. Nós propomos aumentar mais um piso do mercado para justificar o investimento, até para recuperar também alguns investimentos já feitos pela Câmara Municipal. Nós sabemos que é uma obra enorme, com algum atraso, sem dúvida, mas portanto, finalmente, nós arrancamos em janeiro. O prazo de execução é 12 meses, provavelmente antes do princípio de 2020, estaremos em condições de fazer a transladação das vendedeiras do Sucupira para o novo mercado. Quanto mais se vai investir no mercado? Vai-se investir mais, um pouco mais. É uma obra com alguma complexidade, mais cerca de 300 mil contos vão ser investidos. Foi anunciado recentemente que o governo vai injetar ainda mais dinheiro, mais 350 mil contos, para a conclusão do mercado e não se sabe qual é o prazo. Já ninguém quer falar da conclusão da obra, ninguém quer assumir as responsabilidades. Eu mesmo coloquei a senhora ministra das Infraestruturas no Parlamento uma pergunta sobre isso. Tinha-me dito que as obras tinham transferido para o governo, afinal, já ninguém fala disso, se é verdade ou não. De maneira que é uma situação extremamente complicada que nós queremos ver derimida, portanto, através da Procuradoria Geral da República. O PICV entende que, além das questões financeiras, há outras informações que a Câmara Municipal da Praia está a esconder, relacionadas, por exemplo, com eventuais problemas estruturais da obra do mercado do coco. Fala-se de que tem problemas estruturais, mas ninguém, portanto, diz nada, as obras estão completamente paralisadas. Há várias empresas que foram contratadas para executar a obra, iniciam e depois abandonam, e ninguém sabe qual é a razão de facto. O PICV quer ver tudo clarificado em relação ao mercado do coco e exorta a Câmara Municipal da Praia a esclarecer os cidadãos sobre a situação. O PICV indicou, na sua denúncia, ver indícios de má gestão e de irregularidades que põem em causa bens e recursos públicos e abuso de poder, o que considera ser suscetível de integrar o crime de desvio ou abuso de funções, em causa atrasos na conclusão da obra e o montante investido. Depois de apreciar a denúncia, a Procuradoria-Geral da República adianta que não foi ordenada a abertura da instrução e, em consequência, foi determinado o arquivamento da denúncia, uma vez que a mesma não trouxera consigo a notícia de nenhum crime. Entendeu ainda aquela instância judicial que os factos denunciados, nomeadamente a existência de atrasos na conclusão das obras, derrapagem de cerca de 20% do valor da obra e a inexistência de certezas quanto à data de conclusão das mesmas, não indiciam por si só a prática de qualquer ilícito criminal. E o Governo disponibilizou no Orçamento do Estado do próximo ano 300 mil contos para financiar a finalização do mercado do coco na praia. O Vice-Primeiro-Ministro afirmou que a verba foi enquadrada no âmbito do Programa PRA, mediante critérios bem definidos e que a Câmara Municipal da Praia vai arcar com a outra parte do montante. O Estado assumiu um compromisso para avançar com o Programa PRA. Nós definimos um conjunto de critérios por forma de que cada município possa ter um valor em função de critérios objetivos. E os critérios deram origem aos valores por município, mas também definimos quais são os setores e os programas que deviam ser contemplados. E os municípios apresentaram projetos e programas que foram contemplados. A Câmara Municipal apresentou esse projeto em concreto e nós temos um montante que está no Orçamento do Estado para garantir a finalização do mercado do coco. O montante remuniscente tem que ser aportado, como é óbvio, pela Câmara Municipal, assim como outros municípios apresentaram outros projetos que foram também contemplados ao nível do PRA, foram e vão ser contemplados ao nível do PRA. Sim, só são 300 mil contos. O Governo assina o contrato de projeto de aquele programa PRA de 350 mil contos para concluir o mercado de coco. Concurso já lançado e a obra está arranca provavelmente no mês de junho. Por isso, não está a vontade de ter fim de exame e na meados de 2020, antes de eleições, a obra está concluída e inaugurada e que tudo rapidamente de se ocupir, também está lá no mercado de coco. O mercado de coco é uma obra que já tem nove anos em execução. A maior marca de trabalho do Lides Correia Silva, na altura presidente da Câmara Municipal da Praia, diz a presidente do PAICV. Já Nira Offer Almada faz lembrar que em 2010 o Lides Correia Silva havia anunciado um novo mercado de coco, uma obra que dizia orçada no valor de 350 mil contos, que já tinha financiamento e que ia solicitar um empréstimo obrigacionista na Bolsa de Valores. Aquele é uma obra que tem nove anos em execução e ainda está em esqueleto. Na 2013, eles anunciam publicamente na órgãos de comunicação social, mas só as escavações naquela obra ali custam cerca de 110 mil contos. Na 2014, foi anunciado publicamente, mas o custo de obra já estava na 450 mil contos e a Câmara de Praia começa a estar paga com recursos de tudo nosso, de tudo praenses, em empréstimo obrigacionista na Bolsa de Valores, na montante de 100 mil contos por ano. Quer dizer, mas, para além de que o 450 mil contos que está enterrado nessa obra ali, que ainda que está terminado, tem mais 550 mil contos que já foi gasto no pagamento de empréstimo obrigacionista. Quer dizer, mas, essa obra ali, na ele, já gastou um milhão de contos e ainda obra-se em esqueleto. Para além de que lá, no último orçamento, foi previsto umas 350 mil contos para o Governo transferir para a Câmara, para as obras de mercado-coco. Onde foi parar o milhão de contos que supostamente foi aplicado nessa obra e quem é que deverá ser o responsável pelo atraso de nove anos, questiona a Presidente do PAICV. Onde foi parar o milhão de contos que foi aplicado nessa obra e quem é que deverá ser o responsável pelo atraso de nove anos, questiona a Presidente do PAICV.